fala pessoal e vando aqui da liter gans e hoje eu tô com um amigo elson aqui atirador que tá mostrando pra nós em uma nova forma de tirar mostrando que com carabina é que popular trabalhada pode dar um ótimo resultado e eu tô aqui com essa carabina que uma nitro x que veio para manutenção para eu perguntar para o elson como que ele cuida das carabinas como que tu cuida das carabinas porque essa aqui ela está com bastante ferrugem alça normalmente depois que eu sempre uso ela a carabina eu tenho isso aqui comigo sempre todas as provas eu levo e tenho esse plano de papelzinho aqui então termina a prova ali antes de ir embora fechar o case eu limpo né passo um pouquinho esfrego tiro o óleo de uma revisada passa se tem peça de ferro no gatilho ou até as travas das cometas outras armas que são de metal eu dou uma limpadinha e sempre mantenho ela usei limpei aí eu guardo no meu case perfeito é o sonho sabe o que fazer quando ela já tem ferrugem como essa sabe que procedimento fazer tem idéia normalmente tá vendo que essa aqui atua não dá ferrugem que tu cuida está aí quando tá assim vou mostrar chega muito a carabina aqui nele ter ganhos quando está desse jeito tá a carabina ela já tá com pontos de ferrugem vou mostrar pra vocês como é que faz tá quanto ao óleo ser utilizado a gente vê nos grupos até o elson participa participa em vários grupos em comum né a gente vê e o pessoal às vezes fala de limpeza lubrificação hoje então vamos falar limpeza como é melhorar os pontos de ferrugem evitar e até se tiver algum ponto de ferrugem remover óleo ser utilizado pode ser qualquer tipo de óleo para remover para limpar tá pode ser w40 pode ser esse óleo que acompanha os kits de limpeza e liter gans pode ser o corrosion x tá pode ser um desengrimpante comum né porém depois que você fizer a limpeza é o interessante o óleo que eu gosto é esse aqui ou esse tá esses desengrimpante eles costumam secar muito rápido e logo volta os pontos pontos de ferrugem esses olhos aqui eles mantém a lubrificação por mais tempo e mantém protegido tá então como é que você pode primeiro aplica o óleo tá pode ser qualquer um dos dois um bombril seco e começa a fazer uma fricção rapidamente a gente vê que a ferrugem ela começa a soltar tá quando tá aqui onde tá escrito escrito a marca da carabina nem aparecia ela já começa a voltar o óleo pessoal ele é muito importante para a manutenção da carabina porém ele pode ser prejudicial em excesso porque ele pode danificar os componentes de borracha e aqui uma toalha de papel para você remover ó em comparação com o pano vejam bem como que fica a ferrugem fica toda no papel e aqui em comparação com o cano aqui já tá bem ferrujado tá bem áspero e aqui liso aí que a gente faz a gente repete então vou mostrar vou usar outro óleo para mostrar para vocês que não importa o óleo importa é fazer a manutenção a marca já tá voltando o número de sério já tá voltando não pode apertar muito não pode fazer uma fricção muito muito acentuada para não remover a oxidação mas se formar uma fricção de leve como eu tô fazendo aqui ó você já pode ver que já tá saindo menos menos ferrugem aí de novo limpa eu faço esse procedimento várias vezes importante tirar todo o óleo que fica aqui ó que entra dentro da coronha tá aí ó olha aqui então a gente já tem uma condição melhor eu faria e vou fazer duas mais uma vez tá só que para o vídeo não ficar extenso agora eu vou simplesmente mostrar a diferença que já deu aqui que já tá totalmente polido a aspe não passa a mão de ver o velho olha só a rugosidade muda totalmente né diferente para finalizar eu gosto desse tipo de óleo pode ser até aquele óleo 68 hidráulico com o rosa um x eu acho o melhor óleo de todos tá ele é meio é ele é mais espesso ele é mais ele oferece uma fixação melhor ele adere melhor pode ver aqui vocês vão ver no vídeo quando eu der um um close depois na edição vão ver que ficou totalmente polido lembrando que não pode ter excesso tá é o som agora de curiosidade a gente já mostrou como fazer manutenção a limpeza carabina você tá tirando com uma big cat esse ano né é da gamo e eu tenho visto que tem tido resultados excelentes que tu tem um falar dessa carabina cara eu quando comecei até fiquei meio em dúvida quando eu vi que a carabina assim quando você vai ter o teste de agrupamento com chumbinho que você coloca e oferece a ela sim você vê que ela aceita uma grande diferença que ela já aceita uma grande variedade de chumbinho entendi ela curva com bastante chumbinho aí então só tem que achar aquele mesmo que você acha perfeito que ele faz um furinho ele marca bem pouco no papel então uma das grandes vantagens é que ela aceita uma grande variedade de chumbinho o que o que que tu tem de de kit da elite que faz ela ficar melhor foi instalado nela um kit olímpico de 35 kg 35 35 tá o gatilho também de competição muito importante né tá consegue definir o momento certo e o momento tá certo é o que a gente sofre muito no tiro é quando você vai tirar e você vem puxando você não sabe o momento de disparar que a gente perdeu o momento do 10 onde você podia acertar e você perdeu o momento perfeito perfeito né vamos fazer um mais depois vamos fazer um vídeo de gatilho então mostrar como é que funciona para explicar para o pessoal sair passar adiante tá e aqui ó já que ele tá aqui hoje tá aqui uma visita na empresa eu vou mostrar uma uma carabina que eu que eu me propus tá aí ele topou tá aqui ela cadê pessoal assim ó a idéia é pegar essa aqui uma uma big cat 5 e meio feita para potência então eu coloquei até um momento nela aqui agora e o elson se propôs ela é novinha só botei um kit 50 kg não troquei o gatilho ainda tá não botei o gatilho de competição vou propor o elson agora então a gente fazer uns testes a longa distância a gente faz um vídeo claro combinado vamos ver o elson tirando então em longa distância com a carabina com o neto moneta 4x32 também é da gambo e um kit 50 kg beleza até a próxima então obrigado elson pela participação até mais